Lembro-me de uma aldeia Sozinho, sonhava de um dia ser Sonhava de ser cantor De cantigas de amor Com a força de Deus venceu Nessa pequena aldeia O menino era eu E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Daquele lugar que o meu viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de menino Tenho a vida que eu quis Nem sempre feliz Mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor Mas no fundo o cantor A vida deu-me o que eu pedi Se eu pudesse voltar De novo a sonhar Faria o mesmo, podem crer E aquele menino E aquele menino Eu voltaria a ser E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que o meu viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de menino E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração Tava esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que o meu viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de menino E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que o meu viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de menino